Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida E algum trocado pra dar garantia E ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida E algum veneno antimonotonia E se eu achar tua fonte escondida, te alcanço em cheio o mel e a ferida O corpo inteiro feito um furacão, boca, nuca, mão e a tua mente não Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida E algum remédio que me dê alegria Amém Aplausos 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 Aplausos